Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, ó, esse vídeo deu trabalho pra fazer, então deixa logo o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo, nenhuma construção aqui do canal, tá? Que vocês vão saber com exclusividade quais são os melhores e os piores pacotes, na minha opinião. Gente, não vamos pontuar assim, não é melhor nem pior pra mim, porque eu uso tudo, tá? Mas os que eu mais uso e os que eu menos uso, que eu não vejo muito sentido em usar, tá? E foi muito difícil fazer essa lista, porque, como eu acabei de dizer, eu uso tudo e eu não sabia pontuar direito, meu Deus, uso mais isso, uso mais aquilo, enfim. Então, eu não queria apenas dizer pra vocês, eu queria mostrar, eu queria mostrar as coisas boas e também falar as coisas ruins. E eu queria fazer com tudo, gente, pacote de expansão, coleção de objetos e pacote de jogo, mas infelizmente eu só vou fazer o de expansão hoje, porque ia ficar um vídeo muito, muito grande e muito trabalhoso, tanto que eu precisei de aproximadamente 3 dias pra fazer esse vídeo, eu nem sei que horas que ele vai sair. Então, por favor, comentem aqui embaixo qual expansão você mais gosta e qual você menos gosta. E, gente, lembrando que é a minha opinião, então vocês podem discordar, podem concordar e, enfim, eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Bom, então vamos lá por baixo, né, gente? Eu deixei Vida Sustentável de fora, porque não ia fazer muito sentido, porque ela foi lançada agora. E quando for as coleções de objetos, eu vou deixar de fora também truques de tricô, tá certo? Se já tiver saído aquele outro pacote lá, eu vou deixar ele de fora também, ok? Então, beleza, vamos para o oitavo lugar, que são oito expansões, né, gente? Oitavo lugar, a expansão que eu menos uso é... Ao trabalho! Sim, eu acho que vocês já tinham uma noção que seria ao trabalho, né? Gente, eu uso pouco ao trabalho, porque ele é mais ligado pra comércio e para trabalhos. Eu só construí um hospital, né, nessa minha história de canal, então eu não costumo muito usar aí muitas coisas do ao trabalho. Só alguns objetozinhos, tipo uma planta que tem, algumas poltronas, uns sofás, então uso pouco. Gosto bastante de Sixtham, aquela cidade dos alienígenas, né? Gosto bastante de construir foguetes, é, e aprimorar com várias coisas e tudo mais. Só que é uma expansão que eu ainda acho muito falha, né? E, como vocês sabem, eu não acompanho o The Sims 4 desde o início. Eu comecei a jogar, tava lançando vida na cidade. Então, ó aí, ó. Tante coisa que passou, né? Então, eu não sei o que vocês estavam especulando lá no início, porque sempre tem uma especulaçãozinha, né? Vocês sempre estão pensando em algo mais que possa ser acrescentado. Eu acho, na minha opinião, que vocês queriam mais empregos, porque é o que eu queria também, jogando, tá? Acompanhar o The Sims em mais carreiras, sei lá. Veio um mundo muito pequeno, com quatro lotes, só esse é o menor. Eu acho que, em expansão, é o menor mundo mesmo de todos. Até menor do que mundos de pacotes de jogo, né? Que vem com aquelas lojinhas lá e tudo mais. E eu acho que eu pensaria diferente sobre o ao trabalho, se desse pra gente fazer um comércio dentro da nossa casa. Aí sim, gente. Eu acho que eu pensaria totalmente diferente se os bombeiros também tivessem sido inclusos no ao trabalho. Aí sim. Porque o ao trabalho, ele saiu no comecinho do The Sims 4, né? Então, a gente meio que pensaria uma coisa desse tipo. Então, as partes negativas são essas que eu falei. Mundo muito pequeno, poderia ter vindo mais coisas. Escapar da Gourmet poderia ter sido dentro do ao trabalho. Então, ele é um pouco incompleto na parte da jogabilidade. Mas, eu gosto bastante de alguns objetos. De não todos, porque a maioria é bloqueada. Então, é isso, gente. Oitavo lugar, o trabalho. E o sétimo lugar ficou meio que encostado no oitavo. Por mim, eu colocava os dois em oitavo. Mas, eu não vou colocar, porque senão não faz sentido, né? E agora, é a hora do sétimo lugar. Como eu falei, quase encostado no oitavo lugar. É uma expansão que eu não uso muito. Ela é recente, tá? Mas, que eu não uso tanto. Ela só não ficou em último lugar, gente. Porque eu uso bastante os objetos ainda em construções. Que é... Vida Universitária. Sim, gente. Vida Universitária. Eu achei uma expansão bem vaguinha. E tanto que as construções dela no canal não deram muitas views. Eu acho que vocês também se decepcionaram um pouco com o conteúdo que veio. É uma expansão que os pontos positivos. É o sim que sai formado e já com um emprego muito bom, né? Então, a gente consegue fazer o sim enricar bem rápido. E isso pode ser um ponto negativo. Pelo fato da gameplay se tornar um pouco chata por causa disso, né? Eu gosto bastante das interações na universidade. Eu gosto bastante do mundo. O mundo mais que é um mundo que eu também não uso tanto pelo fato de ser a maioria dos lotes universitários. Então, eu não construo muito nele. Porque eu preciso ser aluno pra eu poder construir em um local da universidade. Entenderam? Menos em três ou quatro lotes lá do mundo. Eu acho o mundo pequeno e vazio. Comparado a outros mundos e tudo mais. Então, eu uso o MC Comment Center pra aumentar o número de sims no lote. Pra ajudar um pouquinho nisso, tá? Então, os pontos negativos são só esses. E os positivos é só aqui. Os objetos são muito bonitos. São objetos modernos e tradicionais. Modernos e clássicos. Então, dá pra gente construir casas bem legais, né? Com isso. As janelas, as portas, eu amo de paixão. Eu uso bastante. Mas não tanto quanto eu achei que eu fosse usar. Que eu fiquei esperando o vídeo universitário demais. Então, o negócio também de estudar, 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 estudar. Às vezes, a gente não tem tempo de se divertir. Então, ela é uma expansão que eu não uso tanto nem na jogabilidade. Eu tô preferindo só mandar os filhos dos sims principais pra estudar. Não tô estudando meu sim mesmo que eu controlo. Mas que pra quem gosta, é de boa. Só que eu não uso tanto. Certinho? E esse foi o sétimo lugar. O sexto lugar é uma expansão que vocês vão até se espantar. Mas eu tava fazendo as contas aqui, né? Anotando tudo. Se eu uso muito ou não. E eu realmente não uso tanto quanto eu queria usar. Que é... Rumo à Fama. Sim, gente. Rumo à Fama. Fama é uma expansão que todo mundo tava... Tipo assim. Pegou de surpresa, né? Mas depois a gente foi gostando. Tipo como vida sustentável, né? A gente foi gostando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É, até que vai ser legal esse Rumo à Fama. Mas tem algumas falhas, né? Tem algumas coisas que eu não gosto de usar. Por exemplo, o mundo é muito pequeno. Se eu não me engano, só tem seis lotes residenciais no mundo inteiro. Viu? Então isso se torna meio chato pra quem gosta de construir. Eu só uso a parte do subúrbio. Porque o subúrbio tem uma iluminação melhor do que na parte dos pináculos. Que tem aquela... É pináculo, né? Eu acho que é. Que tem aquela vista maravilhosa, gente. Mas aquela vista maravilhosa fica pros nossos fundos. E é uma besteira minha, né? Esse negócio de sol na frente da casa e tudo mais. Mas é uma coisa que eu acho que influencia bastante na parte da construção. Então, eu construí muito pouco ali em cima. Embaixo que eu construo mais, né? Então, esse assim... Esse é o ponto negativo que eu acho da expansão. Eu queria que no Rumo à Fama viesse vários tipos de coisas pra gente ser famoso. Como banda, ser cantor, tudo mais. Eu jurava que ia ser incluído isso. Mas infelizmente não foi incluído. E os objetos. Tem muitos objetos modernos, legais que eu uso. Mas a maioria é objeto clássico. Eu não uso muito eles nas construções. Pelo fato de que eu não tô fazendo muito coisa clássica. Eu tô mais na vibe das coisas um pouquinho mais modernas e tudo mais. Que vocês me mencionam, que vocês comentam. Mostra lá no Instagram. Então, o Rumo à Fama ficou aqui em sexto lugar. Eu acho que tá bem legal pra ele aqui. E no próximo... Vocês vão até se espantar. Porque mostra que eu uso menos. Mas na verdade eu uso um pouco mais do que o Rumo à Fama nas construções. Vida na Cidade. Sim, Vida na Cidade eu acho que é a preferida da maioria das pessoas. Mas pra mim não é. Porque eu não curto muito apartamentos. Eu morei pouquíssimo em apartamentos. Mas eu uso um pouquinho a mais por conta dos objetos. Eu acho que não tem uma construção minha. Tirando as construções com o jogo básico. Eu não use algo relacionado ao Vida na Cidade. Porque vem praticamente objetos com vários estilos. E eu consigo adaptar em qualquer tipo de casa. Então, Vida na Cidade pra mim é uma expansão bem legal. Foi uma expansão muito esperada pra mim. Eu gosto muito do Cass. Foi assim que eu comecei a jogar o The Sims 4. Então, vocês imaginam como é que tava a minha euforia, né? Mas é uma expansão que ainda tem muito papelão. Contabilizando todos os lotes. Tem aproximadamente 28 lotes. E mais de 20 residenciais, tá gente? O restante é academia, Bacarauquê. Tem um outro barzinho lá também. Tem um centro das artes com um museu. Então, tem quatro distritos. Tem três coberturas que dá pra você construir em cima também. Então, tipo, é bem recheado de coisa pra fazer. Eu não construo tanto apartamentos. Mas eu gosto de fazer uma coberturazinha de vez em quando. Reformar algum apartamento. Eu acho que não poder editar o corredor é bem chato. E não poder entrar no elevador assim... Aparecer você entrando no elevador. Foi uma das maiores decepções. Porque eu lembro que na época tava todo mundo querendo isso. Todo mundo tava esperando pra ver como que seria os elevadores. E infelizmente é só um rabbit hole, né? Você desaparece lá em cima e aparece lá embaixo do nada. Então, isso pode ter sido uma coisa bem chata, assim, que me desanimou na época do Vida na Cidade. Mas que não deixa de ser uma ótima expansão que introduziu basquete, né, gente? Introduziu os eventos, aqueles festivais. Introduziu também as barraquinhas de comida. Então, ela marcou aí o The Sims 4. Mas que não chega a ser a minha favorita, tá? Como eu só vou falar de oito expansões aqui, a gente já tá se aproximando do pódium, tá, gente? Estamos indo pro quarto lugar. Ainda faltam quatro expansões. Eu acho que vocês já têm, assim, uma ideia de qual seja a primeira ou a terceira. Mas eu acho que vocês não vão adivinhar qual é o segundo lugar, tá? Bom, em quarto lugar, encostadinho no pódium, está Gatos e Cães. Aê, Gatos e Cães! É a expansão que introduziu os gatos e os cães, obviamente. Que dá também pra você fazer raposa e guaxinim, caso vocês não saibam. Gente, meio que essa expansão caiu um pouco no esquecimento. Então, eu vou relembrar algumas coisas pra vocês. A questão de ser uma das primeiras expansões também, tirando junto-se a galera, né? Que tem uma parte praiana, que é um pouco inspirada em Hamptons. Tem umas mansões bem bonitas e tem um farol. E nesse farol, eu tinha até esquecido que dava pra gente ir até lá. Dá pra gente subir até o farol. Dá pra gente fazer oba-oba no farol. E tem também um cemitério de animais na parte do farol. Nesse cemitério é uma coisa muito sombria. Que, inclusive, toda vez que eu vou, eu tenho que ressuscitar alguns fantasminhos de cachorro que fica passando. Sim, ressuscita o mesmo. Eu não quero ver nenhum cachorrinho ali. Fantasma, tá? Então, ela é uma expansão que trouxe a carreira de veterinário, né? Que é uma carreira bem legal. Que dá pra gente cuidar dos bichinhos. Dá pra gente castrar e tudo mais. A expansão introduziu na gente aquela consciência de castração de animais. Isso é muito bom. Sem contar que tem lotes 64x64. Tem lotes grandes, como 40x40. Tem lotes pequenos também, como 30x20 e 30x30. Então, é um mundo completo. Brinderton Bay é bem bonito. E dá pra você construir qualquer estilo de casa. Tanto casa moderna, como casa clássica, tradicional, vitoriana, tanto faz. Vai ficar bem bonita. E vai combinar com qualquer parte ali do mundo. Então, se vocês gostam de construir mesmo, é um mundo bem bonito, tá? Eu acho que esse mundo só vai perder mesmo para os próximos dois mundos que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Então, quarto lugar, gatos e cães. E eu até queria trocar com vida na cidade, gatos e cães, gente. Mas eu não troquei porque eu não uso realmente apartamento, né? Já gatos e cães, eu já usei todos os lotes. Eu acho que eu já usei absolutamente tudo. Então, eu acho que ele merece o quarto lugar, tá certo? Agora vamos para o pódio. Gente, agora o bicho vai pegar. E ocupando o terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze aqui do canal. Gente, querendo ou não, o canal está incluído, né? Porque eu uso mais para o canal do que para mim mesmo. Então, em terceiro lugar, o que eu mais uso é... Junte-se a galera! O quê? Meu Deus, Marcio! Junte-se a galera! Sim, gente. Junte-se a galera é uma expansão que eu acho, assim, quase que completa. Tem, assim, muita coisa que eu acho legal. Acho que tem mais coisa que eu acho legal. Muito mais, falar a verdade, do que coisas que eu não gosto. Primeira coisa que eu acho legal. O tamanho do mundo. Gente, nós temos 27 lotes aqui em Windenburg. Nós temos três distritos. Temos a ilha, temos o campo e temos também a parte da cidade que é super europeia e é muito bonita. Nós podemos jogar totó, jogar fliperama. Nós podemos também ser DJ. E aí, nós temos clube de piscina, nós temos uma boate super moderna e temos um barzinho também, bem de boa. Então, sério, é uma expansão quase que completa. E temos dois lotes 64 por 64, que são lotes grandes. Que eu, se vier uma expansão de fazendas, eu quero lotes desse tamanho para a gente poder fazer nossas fazendas, né? Ou até maior, se quiserem, pode mandar. Pode mandar, não tem problema, não. Quanto maior, melhor. Temos lotes 40 por 30, 30 por 20, 20 por 15, 20 por 20. Temos lotes de quase todos os tamanhos e sem contar que a paisagem é muito bonita. Aquele lote ou farol, eu já usei ele em 554 construções aqui do canal, tá? Sempre quando eu quero alguma coisa mais parte do campo, como uma casa da Sabrina, alguma fazenda, algum rancho grande. É o melhor mundo para isso. Sem contar que tem até umas ovelhinhas, né, gente? É meio de papelão, mas tem. Tem vários lagos bonitos, várias coisas que dá para a gente ter várias ideias de várias casas diferentes para construir. E a jogabilidade também é bem legal, né, gente? Se você gosta desse negócio de festa, de sair, né? Tem muito local para você fazer isso. O modo construção também, eu acho ele bem variado. Eu não uso tanto as coisas mais de dentro de casa. Eu uso mais as coisas do lado de fora, da parte externa da casa com o Junte-se à Galera. Veio também aquela moita lá que dá para a gente fazer as necessidades. Então, eu acho super que o Junte-se à Galera, para mim, merece o terceiro lugar e a medalha de bronze. Agora, vamos para o segundo lugar, gente. O segundo lugar, vocês vão ficar meio assim, sério? Sim, gente, eu uso bastante. Eu gosto bastante das novidades que essa expansão trouxe, que é... Ilhas Tropicais. Tcharam! Sim, gente, Ilhas Tropicais é uma expansão que eu acho muito, muito boa. Máxima, você gosta das sereias? Gente, esquece as sereias, tá? Porque eu acho que, para mim, foi só um surto aquilo ali. Eu quero que venha um pacote só de sereias. Eu não estou nem aí. Se já veio Ilhas Tropicais, eu quero que venha. Porque eu achei as sereias super mal trabalhadas nessa expansão. Eu achei elas com poucos poderes. E eu achei que elas deviam ter propriedade, ser donas e proprietárias do fundo do mar. Que, na verdade, não é. A câmera de primeira pessoa também é bem ruim. Já estou falando todos os aspectos negativos da expansão. Mas, adicionou uma coisa que eu estava querendo muito. Que era a possibilidade de nadar. E a outra coisa que eu queria muito era construir em cima da água. Eu queria muito, muito mesmo. Quem me conhece aí, desde quando eu comecei a construir no The Sims, eu citava isso porque eu via as imagens do Ilha Paradisíaca. E eu pensava, meu Deus, quando que isso vai entrar? Quando que vai dar para a gente fazer isso? E eu achei bem legal que veio no Ilhas Tropicais. Gostei muito, praticamente, de todos os lotes. Gente, eu já usei tudo, tá? Posso até não ter construído para o canal, mas eu já usei todos os lotes de Ilhas Tropicais. E é que é uma expansão recente, né? Acho o mundo até que grande. Eu não achei muito pequeno, não. Temos um lote 50 por 50. Temos lotes aquáticos. Temos lotes em cima da montanha. Temos lotes perto do vulcão. Eu achei o vulcão também um pouco mal trabalhado. Eu achei que devia ter um pouco mais, assim, né? Cruel, feroz. Mas o vulcão é um pouco tímido. De vez em quando é que ele dá um tremorzinho, né? Solta umas lavinhas ali, mas não é nada demais. Tem uma pegada ecológica, né? A questão de limpar a praia e tudo mais. Senão a praia pode morrer. Então, eu gostei bastante dessa expansão. E como eu uso os objetos em praticamente todas as construções, eu tenho que usar alguma coisa dessa expansão. Eu achei que ela ocuparia, sim, um segundo lugar bem legal. Sem contar os objetos interativos que vieram, né, gente? Objetos que vocês estavam pedindo bastante. Vocês estavam pedindo uma praia um pouco mais ligada à cidade. Então, veio uma praia um pouco mais ilha deserta, né? Mas mesmo assim, muita gente gostou e muita gente curte até hoje. Então, ilhas tropicais, segundo lugar. Primeiro lugar, o que foi que sobrou, gente? Lógico, logicamente, estações, né? E, gente, eu nem tenho o que falar sobre estações. Estações, pra mim, é a expansão perfeita do The Sims 4, tá, gente? Tem os seus errinhos, como sempre. Tem muita coisa que poderia ter sido adicionado, como algumas atividades pra férias, teleféricos e tudo mais. Mas vocês conhecem a empresa que cria o jogo, né? Vocês acham que ela ia deixar isso passar despercebido? Não, né, gente? Então, lógico que eles tiraram e vão colocar em um pacote fora a parte. É horrível? É horrível. Mas é isso que eles fazem. O The Sims 4 estações é uma das expansões mais completas que tem do The Sims 4, tá, gente? Então, eu não vou comparar com os outros The Sims, como eu falei pra vocês. Eu vou apenas mostrar o que eu senti falta nas estações do The Sims 4. Eu acho o inverno maravilhoso. Eu acho o outono também. Primavera, eu não vejo tanta diferença, porque ela tá meio ligada com o inverno e com o verão. Então, ela fica, de vez em quando, neva, de vez em quando dá uma chuvinha. Então, ela tem, né, as particularidades. Mas o que eu mais gosto é do verão. Eu gosto muito do verão, porque tem as tempestades. Tem também aquele clima que é ensolarado muito forte, que eu uso muito ele pra construir, tá certo? Sem contar que os feriados, eu acho os feriados incríveis. A parte de Natal, de Halloween, tem também... A parte do Halloween, gente, é o que crio o feriado toda vez que eu tô jogando. Não vem ela pra gente participar. Tem algumas coisas também que eu não gosto. Não dá pra gente pedir doce na casa das pessoas. As pessoas têm que pedir na nossa, que eu acho isso horrível, porque a gente não pode pedir na dos outros, né? E uma coisa que eu acho chata também é que trouxe muita coisa lá da coleção de objetos assombrosos. Tipo, repetiram o objeto e colocaram em estações. Então, meio que, né, não faz tanto sentido assim. Muita gente tinha comprado o assombroso, porque tava chegando no final do ano. Aí, depois, lançam estações com objetos do assombroso. O pessoal já fica meio, nossa, por que fizeram isso, né? E com razão. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que é que eu queria que tivesse no The Sims 4 estações que não tem. Esses detalhes do teto no The Sims 3, quando já tá muito, muito frio. Olhem só, gente, que detalhe bonito. Tem também aquela questão que vocês estavam reclamando bastante sobre a profundidade da neve no The Sims 4, né? Não me incomodou muito, acho que porque eu já me acostumei, né, com o jeito da neve. Mas você olhando no The Sims 3, você vê que é bem bonito e seria bem legal se tivessem adicionado isso no jogo. Não adicionaram, deu uma confusão, deu briga, deu... A expansão, mesmo assim, foi bem aceita, né? E é uma das minhas favoritas. Eu uso bastante os objetos. São objetos um pouco mais, assim, ligados à casa de madeira, à casa de campo, alguma coisa assim. Mas eu sempre tô usando alguma coisa na questão de mudança de clima, né, gente? É, sem igual, eu acho muito bom, principalmente pra quem jogou quase 5 anos de The Sims 4, sem clima algum. Só com sol, 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 sol e sol. Então, essa mudança fez, né, com que a gente visse a expansão de uma forma melhor e tudo mais. Então, sempre quando alguém me pergunta, Márcio, qual é a melhor expansão, assim, pra começar? Estações. Se você tá começando agora, se tá jogando agora, não passe pelo que a gente passou no início. Que a gente jogou anos e anos apenas com uma estação. Então, compra logo estações, vive logo isso, faz logo os feriados aí, um Natal, um Halloween, um Ano Novo, tudo mais. E deixa o jogo de vocês mais, né, mais dinâmico. A parte de enfeitar as casas também, eu acho super, super incrível. Tem um outro detalhe na chuva aqui, por mais que eu ache as tempestades bem legais e bem bonitas, eu queria que tivesse muito vindo esse detalhe pro The Sims 4. Se eu não me engano, não foi pro 3, é do The Sims 2, que é esse que vocês estão vendo agora. Esse detalhe da chuva caindo no telhado, gente, eu acho que no 4 teria ficado super legal. Mas, não veio, né? Então, é só um desejo meu mesmo. Não vai que um dia, sei lá, tenha uma atualização e coloquem isso, né? A gente fica esperando por isso. Então, é isso, gente. Essas foram as expansões que eu mais uso e as que eu menos uso, mas que eu não deixo de usar. Eu uso todas, praticamente tudo. Lembrando que eu sempre torço pra que venha uma atualização pra cada uma das expansões que melhore alguma coisa. Eu sei que nunca vai vir, mas quem sabe um dia. Então, gente, ó, de verdade, foi muito bom fazer esse vídeo, porque eu pude ter uma base, assim, do que eu uso mais, do que eu uso menos. E o que eu uso menos, eu posso tentar usar agora mais. E vice-versa, né? Vocês podem estar enjoados que eu uso muito estações. Então, eu posso dar uma misturada agora melhor, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, assim, sei lá, mas tô em dúvida em qual comprar. Que vocês vejam quais as que eu uso mais aqui no canal. Se vocês gostam dos vídeos, então vocês estão gostando do conteúdo também. Então, muito obrigado por terem visto tudo. Deixa o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo.